Este vídeo guiará você enquanto usa o criador de capas do KDP para o seu e-book Kindle ou livro com capa comum. Caso você planeje usar o criador de capas para ambos os formatos, é recomendável anotar suas escolhas de design, para que você possa criar uma capa de e-book livro com capa comum idênticos. Você deseja que seu livro tenha uma capa atraente, mas talvez não tenha as ferramentas para criar seu próprio design profissional. O criador de capas pode ajudá-lo com isso. Há três etapas principais, escolher o design, personalizar o estilo e visualizar o trabalho. Primeiro, você será solicitado a fazer o upload uma imagem do seu computador ou selecionar uma imagem na galeria de imagens. Vamos começar fazendo o upload nossa própria imagem. Certifique-se de que você possui os direitos para usar a imagem da sua capa. Ao usar sua própria imagem, escolha uma foto de alta resolução profissional. Lembre-se que, se você fizer a imagem maior do que seu tamanho original, reduzirá a resolução, portanto, é melhor usar uma imagem que se encaixe no modelo escolhido. Quando você faz o upload uma imagem, o criador de capas pode ajudar a criar o restante com modelos. Livros com capa comum terão uma capa, uma contracapa e uma lombada nos modelos, enquanto no e-book só terão uma capa. Você gastará mais tempo no estilo e na edição. Mesmo que você faça o upload a sua própria imagem, pode ficar curioso para ver o que está na galeria de imagens. Essas imagens estão disponíveis para todos os autores, por isso, aguarde e teste algumas opções. Se você encontrar uma imagem que combine com o conteúdo do seu livro, clique em Use esta imagem. Encontrei a ideal, por isso vou continuar. Agora, vamos criar a capa ao redor da imagem. Recomendamos que você escolha seu layout primeiro. Em seguida, escolha as cores e as fontes. Você pode começar a qualquer momento no design escolhido. Tente layouts diferentes e selecione o que você mais gosta. Para começar com a seleção de cores, confira os esquemas de cores predefinidas. Eles foram criados para funcionar juntos. Você também pode selecionar as cores manualmente, mas certifique-se de que o contraste de cores do texto seja suficiente para que o texto continue legível. Você gosta das suas opções de cores? Em seguida, é hora de escolher as fontes. Você pode obter ideias de fontes a partir de outros livros no seu gênero ou em qualquer outro que lhe agrade. Lembre-se de que a fonte deve ser grande e legível o suficiente para facilitar a leitura até no formulário em miniatura na web. O criador de capas importa o livro e o autor. Não altere essas informações. O que está na capa deve corresponder ao que você lista na conta. Se você estiver trabalhando em um livro com capa comum, seu modelo incluirá espaço para a descrição do livro e a biografia do autor de acordo com o modelo. É possível adicionar este texto ao colar diretamente na caixa de texto. Aqui, você verá que nós também adicionamos uma imagem do autor. Você está quase pronto. Clique no botão de visualização laranja para verificar o resultado. Caso você não goste do resultado, pode começar novamente sempre que quiser. Se você estiver satisfeito com a capa do seu livro, poderá salvar e enviar para voltar à página de conteúdo do seu livro. Na seção de conteúdo de livro da sua conta KDP, você deve ver a capa com uma miniatura do design. Esperamos que tenha gostado de criar sua capa. Boa sorte! Boa sorte!